Quer saber como deixar suas videoaulas mais divertidas usando filtros como esse aqui? Ou até mesmo esse aqui? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te dizer como. Eu sou a Mayara, sou professora de educação infantil e também de Fundamental 1 e hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma prática que eu venho utilizando aí nesse período de quarentena que está funcionando super bem, principalmente com os alunos de educação infantil, pessoal. É o uso dos filtros. Ah, os filtros do Instagram, Snapchat, TikTok. Gente, esses filtros estão salvando as minhas videoaulas. Devo dizer que a nossa categoria Modéstia à Parte é uma categoria muito criativa, né gente? E também muitas professoras possuem habilidades manuais e artísticas, né? O que é muito bom. Eu vejo professoras contando histórias, por exemplo, com fantoches, dedoches, feitos por elas mesmas. Já vi professora contando história com guarda-chuva, bambolê, recursos de feltro, EVA. É muita criatividade e muita veia artística, né gente? Mas existem aquelas professoras que não têm essas habilidades manuais e agora na pandemia, além disso, o nosso tempo, gente, está bem reduzido. Vocês perceberam? É, gente, eu sei. Então, por isso, já vou contar para vocês o que vocês vão encontrar nesse vídeo, tá bom? Bom, no decorrer do vídeo, eu vou explicar para vocês o porquê vocês devem usar os filtros nas videoaulas de vocês, tá? Quais são os benefícios que os filtros trazem, né, para esse tipo de aula. E eu vou dar exemplos práticos, tá? O que vai ser bem legal. Também vou dizer para vocês como usar, porque existem alguns truques e algumas dicas que vocês precisam saber para não ficar perdendo muito tempo, tá? Usando, tentando usar o filtro. Mas, se você está aqui para saber quais filtros você pode utilizar, daí eu vou deixar esse link aqui, ó, com esse vídeo que já está disponível no canal, onde eu mostro 25 exemplos de filtros de personagens que você pode usar nas suas contações de história online. Então, os filtros eu utilizo tanto para contar história, como para gravar as videoaulas também. Porque uma coisa que eu reparei é que quando eu coloco os filtros, as crianças prestam mais atenção. Até porque a aula fica mais dinâmica também. Agora, por exemplo, eu estou usando esse filtro de óculos, olha só. É um filtro, mas é tão perfeito, gente, que muitas vezes as crianças acreditam mesmo que aquilo é verdade. O que trabalha muito o imaginário delas, né? Isso é um ponto bem positivo na utilização dos filtros para a sua videoaula. Um segundo ponto bem legal, gente, é também a questão da iluminação. Muitas vezes você não tem uma boa iluminação na sua casa, mas esses filtros, alguns deles, né? Traz para você essa facilidade, né? Alguns deles, por exemplo, esse aqui traz, deixa mais clara a minha iluminação. O que é perfeito muitas vezes, né? Porque não é sempre que você pode gravar pela manhã ou naquele melhor horário que tem, que bate aquela luz do sol maravilhosa para você conseguir gravar a sua aula. Terceiro e quarto ponto, gente. Eu poderia contar uma história que tem um personagem de um coelho. E aí, eu poderia fazer esse recurso, né? As orelhas ou até mesmo comprar as orelhas, não é verdade? Só que com o filtro, olha só. Eu estou aqui com as minhas orelhas, o meu nariz e posso contar a minha história que tem um personagem de coelho. E melhor ainda, se você não consegue fazer vozes imitando aquele personagem, tem muitos filtros como esse aqui que faz isso, né? Galera, tem muitos benefícios na utilização dos filtros. Mas um que eu gosto de falar muito é exatamente essa parte da autoconfiança e da autoestima que a utilização dos filtros traz para a gente, né? Quando eu digo para a gente, eu estou me colocando aqui no público feminino, tá? Porque muitos filtros já vêm, inclusive, com maquiagem, né? Você nem precisa se maquiar. Tudo bem, hoje eu estou maquiada. Mas tem dias que a gente não está afim, que a gente não está com tempo, que a gente tem que acordar e tem que gravar. Filtro resolve o problema. Gente, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de compartilhar, de curtir, de deixar o seu comentário como forma de incentivo para o meu trabalho e também de se inscrever no canal, que é o mais importante. Se você também quiser acompanhar o meu trabalho, eu estou lá no Instagram postando todo dia o conteúdo de qualidade para os professores. Arroba pedagoga underline maiara. Agora eu coloquei o meu filtro de vovó para dar algumas dicas para vocês, pessoal. Bom, muitas pessoas acham que os filtros, eles pegam só quando o celular está na vertical. Mas vejam, eu estou aqui na horizontal e está pegando, né? O que acontece, gente? Na verdade, alguns aplicativos, ele pega, sim, o filtro só na vertical. Mas aí você tem que fazer uma pequena manobra. A dica é, comecem com o seu celular na vertical e depois vocês vão virando a câmera para deixar ele na horizontal. E aí, gente, para procurar e encontrar os filtros certos, como faz? Bom, é assim, você vai abrir qualquer um dos aplicativos, tá? Que você escolher, Instagram, Snapchat, enfim, qualquer um deles. E aí você vai pelo nome do personagem que você quer. Então, se é Chapeuzinho Vermelho, você vai digitar lá na lupinha, né? Porque todos esses aplicativos têm lá a aba Explorar, né? Explorar mais filtros. Daí você vai até a lupinha e explora, procura. E aí, geralmente, você vai com a primeira palavra que seria o nome do seu personagem. Então, se você quer Chapeuzinho Vermelho, você vai digitar Chapeuzinho Vermelho. Se você quer um sapo, você vai digitar Sapo. Mas vocês vão perceber que, às vezes, vem poucos filtros. Aí você fala, nossa, mas só tem isso. Por quê? Porque a maioria dos filtros, eles têm nome em inglês, tá, gente? Então, qual que é a dica? Eu já vou direto procurar em inglês. Agora, ah, Mariana, mas eu não falo em inglês. Gente, é só você ir no Google, coloca no tradutor, escreve lá, Chapeuzinho Vermelho, ele te dá a tradução e você joga pra sua busca dos filtros, tá? Por fim, gente, eu queria dizer pra vocês que a maioria dos aplicativos de filtro, pra você conseguir fazer o vídeo com o filtro, você precisa deixar o seu dedo pressionando o botão de gravação, tá? Não sei se vocês perceberam, mas em alguns momentos que eu usei os filtros aqui, eu deixei, né, o meu dedo ali, segurando, né, o botão de gravação pra conseguir gravar o vídeo com o filtro. Só que tem boas novas. O Instagram lançou uma ferramenta chamada Reels, que você consegue gravar o seu vídeo usando o seu filtro, usando a função temporizador. Alguns aplicativos têm essa função do temporizador, que você clica lá e aí você não precisa deixar o seu dedo pressionando o botão de gravação, tá? O Reels do Instagram é um desses recursos, é um desses aplicativos. Se você não sabe o que é o Reels, eu vou deixar um vídeo aqui, ó, um card aqui, é só você clicar pra você assistir esse vídeo, que você vai conseguir entender do que se trata e também como usar, porque tem o passo a passo. E também na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link, tá? Pra você baixar gratuitamente um e-book que te ensina como usar o Reels passo a passo. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E pra finalizar esse vídeo, eu vou colocar o meu filtro favorito. Peraí. Pessoal, eu, o Fígaro e a Fada desejamos tudo de bom pra vocês. Até o próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Tchau, tchau!